E ó, cestou na casa do Tribuna! Ele é cantor, compositor, poeta carioca que deixou os consultórios onde atuava como psicanalista clínico pra dedicar-se a sua primeira paixão, a música. Gente, no Tribuna ao Vivo desta sexta-feira, nesta noite, ao vivo, tem o cantor Amitrano! Sou coruja, iê, 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 sou coruja, iá, iá Sou coruja, iê, 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 sou coruja, iá, iá Sou coruja porque eu já vou lhe dizer Sou coruja porque você já vai saber Sou coruja, iê, 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 sou coruja, iá, iá Sou coruja, iê, 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 sou coruja, iá, iá Sou coruja porque eu já vou lhe dizer Sou coruja porque você já vai saber Troco a noite pelo dia, i, 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 admiro a minha cria, i, 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 i Observe demasia, i, 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 o meu pia arrepia, i, 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 i Vá na noite cantoria, i, 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 no corujão da poesia, i, 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 i Sou coruja, iê, i, 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 i Sou coruja, i, 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 i Sou coruja, i, 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 i Sou coruja porque eu já vou lhe dizer Sou coruja porque você já vai saber Troco a noite pelo dia, admiro a minha cria, observe em demasia O meu pia repia, vai na noite cantoria, no corujão da poesia Troco a noite pelo dia, admiro a minha cria, observe em demasia O meu pia repia, vai na noite cantoria, no corujão da poesia Sou coruja, ei 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 Sou coruja, ei 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 Sou coruja, ei 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 Sou coruja, ei ei Sou coruja porque Eu já vou lhe dizer Sou coruja porque Você já vai saber Uau, olha aí, cantor Amitrano Já bem-vindo ao nosso Tribune Independente Muito bem-vindo, Rio? Rio de Janeiro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Aliás, um beijo carinhoso Temos, como é que é o nome dele mesmo? Wellington, isso, que veio lá do Rio de Janeiro também Nosso colega lá da Rede Vida do Rio de Janeiro E um beijo carinhoso a todos do Rio de Janeiro também Que sempre estão conosco Esse aqui é o seu trabalho atual agora? Esse é o meu último trabalho Ah, tá mostrando lá o Wellington Mostra lá o Wellington de novo Isso Seja bem-vindo, viu? Meu último trabalho e produzido pelo Cláudio Cote Que tá aqui na guitarra Estamos lançando agora um single Que será lançado aqui no seu programa Um pré-lançamento Daqui a pouco nós vamos mostrar Tá certo Apresenta então o pessoal Já que você falou de um deles Apresenta pra gente quem veio com você Na guitarra, Cláudio Cote Muito bem No contrabaixo, Oséias Farias E na percussão, Alexandre Sampaio Muito bem, sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos Bom, essa música que você cantou Chama-se Sou Coruja Sou Coruja É isso? Composição própria? Composição própria É uma homenagem ao Corujão da Poesia Que é um evento que nós temos lá no Rio de Janeiro Em que passamos a noite recitando poesia E quando a pessoa recita a primeira poesia Ele passa a ser coruja Ah, que legal É chamar de coruja Então Sou Coruja Varo a noite em cantoria no Corujão da Poesia Bom, me conta um pouquinho como é que é essa história Você é psicanalista? Psicanalista Como é que você resolveu dar uma mudança radical assim na vida E entrar na música de cabeça? Olha, na verdade, a música é a minha primeira paixão Então, desde menino que eu canto A mudança radical foi exatamente a psicanálise, né? Ah, é? Porque a música foi a primeira paixão Eu tinha banda desde menino E através da própria análise Porque um requisito para você se tornar um psicanalista É passar pelos divantes Então, através da própria análise Eu entendi que a minha vocação, o meu dom Aquilo que me alegra é realmente cantar Agora, uma pergunta Você é compositor, né? Sou compositor Por acaso, assim, alguma história de divã Alguma coisa assim Se tornou alguma canção para você na sua composição? Porque as canções, elas são feitas da minha própria experiência E também daquilo que eu ouço Porque o que é psicanálise? É uma audição Então, aquilo que eu ouço Elas acabam gerando uma canção Quer dizer, na verdade As histórias se tornam canção Exatamente Poesia e, posteriormente, canção E agora você está, então, atuando há quanto tempo já na música? Desde 2010 eu estou exclusivamente na música Na música E você já tem, além desse trabalho aqui Você tem outros trabalhos? Não Esse é o meu segundo trabalho É o segundo? Eu tenho o primeiro trabalho Produzido por Alan Vicente E agora fizemos esse segundo E estou lançando um novo símbolo É o que eles chamam EP, né? São cinco canções, né? Cinco canções Qual que é a sua preferida aqui dessas cinco? Bom, todas elas são queridas, né? Mas Barreira do Som nós vamos tocar daqui a pouco Barreira do Som é uma... É uma música querida É uma querida Exatamente Agora, das suas andanças, assim, você já tinha vindo para São Paulo, não? Já morei em São Paulo Já morou em São Paulo? Vila Mariana Vila Mariana Entre Ana Rosa e Vila Mariana Sim, sim Na rua Morgade Matheus, ali Certo E sou apaixonado por São Paulo, inclusive Gosta de São Paulo Sou carioca, amo o meu Rio de Janeiro Mas também tenho uma paixão muito especial por São Paulo Como eterno poeta Eu acredito que você utilizou São Paulo também nas suas composições Com certeza Inclusive na minha música Cidade Nua No meu primeiro CD Que está nas lojas digitais É uma homenagem a São Paulo E qual que é a sua comida preferida? Paulistana? Tem? Bom, a massa, né? Em geral, né? Pizza Acho que a pizza paulistana não tem igual, né? Não tem, né? Bem diferente do Rio de Janeiro, né? Bem diferente Pizza, massa em geral, né? Por ser de uma família italiana Amitrano, que é o meu sobrenome Então, sou muito chegado a essa parte da massa E no Rio de Janeiro você mora em que localidade? Jacarepaguá Jacarepaguá Exatamente Perto do autódromo de Jacarepaguá, ali? Não tão perto, mas... É o lugar mais conhecido, né? É o lugar mais conhecido, né? Tá certo Muito bem, você vai ficar com a gente hoje Vamos animar essa noite Vamos encantar, né? Fiquem à vontade Sejam bem-vindos aqui à nossa Casa do Tribuna Mas antes, nós vamos pedir para o Amitrano Cantar mais uma canção para a gente Pode ser? Agora Vamos lá, Amitrano Pare de sorrir, pare de chorar Venha curtir, venha dançar Aqui sorria, dance todo dia Venha me dizer que você não quer se encucar com qualquer mulher Pare de sorrir, pare de chorar, venha curtir, venha dançar Pare de sorrir, pare de chorar, venha curtir, venha dançar Se esconda no som Cante até fora do tom, mas venha cantar, venha cantar, venha cantar, venha cantar, venha cantar, venha cantar Venha dançar Pare de sorrir Pare de chorar Venha curtir Venha dançar Se esconda No som Cante até Fora do tom Mas venha cantar Se não quiser Venha dançar Venha dançar Venha dançar Venha dançar Pare de sorrir Pare de chorar Venha curtir Venha dançar Gente, ó, vencedor de diversos festivais estudantis na sua adolescência, que inclusive o contemplaram com uma bolsa de estudos para a faculdade. O cantor e compositor Amitrano utilizou o seu conhecimento para equilibrar romantismo, animação nos seus shows com maestria. Você vai ficar agora com mais uma bela canção do Amitrano e no próximo bloco nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse cantor que utiliza um repertório que passa por grandes nomes da música brasileira e surge como uma nova opção no cenário que se desenha para o atual MPB, Música Popular Brasileira. O intervalo é bem rapidinho e eu volto já já. Vamos cantar mais uma? Bora! Amitrano, no Tribunal Independente! Amitrano, no Tribunal Independente! Amitrano, no Tribunal Independente! É melhor que esse amor continue sempre assim, assim, assim. Quando olho pra você, só vejo a mim, vejo todo o meu desejo dizendo que sim. Meu amor, por favor, sem você me perco de mim. É melhor que esse amor continue sempre assim, assim, assim. Quando olho pra você, só vejo a mim, vejo todo o meu desejo dizendo que sim. Vamos bater um papo aqui com o Amitrano? Amitrano, olha, eu sei que atualmente, né, você tá com uma nova turnê. A nova turnê chama-se O Dono de Tudo? O Dono de Tudo. Conta um pouquinho pra gente. O Dono de Tudo é o símbolo, né, que eu vou tocar aqui daqui a pouco. E é uma música romântica que fala a respeito de um personagem que diz pra Amada é que se ele fosse o dono das coisas mais subjetivas do mundo, como poesia, como palavras, dava tudo pra ela, daria tudo pra ela. Mas, na verdade, ele é um pobre cantador. Tá, que legal. Então, essa é a... É a temática. É a temática do Dono de Tudo. Agora, como é que você vê essa questão da digitalização, né, das músicas? Hoje, por exemplo, eu pergunto isso pra todo mundo que vem aqui, os artistas, de uma maneira geral, porque não se tem mais o produto, né? Antigamente, você tinha o disco, depois virou o CD, aí as capinhas foram ficando cada vez menores. Hoje, é tudo no digital, né? Então, a pessoa pode comprar uma música e ouvir só aquela canção. Como é que você vê isso? Como é que é a relação do artista com essa parte da digitalização da música? Olha, a forma de se ouvir música mudou muito, né? Porque, antes, nós comprávamos um CD, eu comprávamos, então, um longplay, né? Ouvíamos aquele artista do começo ao fim. Hoje, não. Hoje, como tudo está mais rápido, né? Digitalizado nas lojas digitais. Então, a pessoa escolhe, ela faz uma playlist da sua música. Acredito que mudou a maneira de ouvir, mas de um outro ponto de vista, né? É um desafio para o cantor lançar músicas de qualidade. Ou seja, antigamente, o longplay, o CD, tinha um lado B, entre as. É, verdade. Aquelas músicas lado B, né? Hoje, todas as músicas têm que ser lado A, porque o ouvinte está muito exigente. Então, ele pensa, né? Na internet, aquela música que ele quer ouvir. Mas isso é melhor ou pior para o artista? Porque, às vezes, a gente só pensa na música comercial. Não pensa naquela música lá do B, que é aquela música mais inspirada, mais emotiva, ou mais presente na vida do artista, não é? Sim, eu acredito que nós temos que nos adaptar a essa mudança, né? Fazer essas músicas mais inspiradas, mas de uma maneira, digamos assim, mais comercial, né? Que atinja o coração das pessoas, mas também que esteja ligada, conectada com a atualidade. Entendi. Olha, você tem vários inspiradores, ou várias pessoas que você acaba se inspirando para compor, para tocar. Quais são os artistas que fizeram a cabeça do Amitrana, hein? Meu DNA musical. É, o DNA musical. Bom, o Roberto Carlos, né? Foi o primeiro, né? Tá. O grande cantor aí, nacional. É o Chico Buarque, o Lulu Santos, o Tim Maia. Eu acredito que a gente compõe aquilo que a gente ouve muito, né? Como uma esponja de lava-louça, né? Quando está cheia da água, é só espremer que sai. Então, quando a nossa mente, o nosso coração está repleto de música, a gente espreme que sai uma nova composição bonita. E a MPB aqui no Brasil, você vê ela com bons olhos, porque é bombardeada de todos os lados. A MPB parece que anda sobrevivendo aí, né? Como é que você vê? Olha, eu sempre sou muito otimista, Fábio. Eu acredito que sempre haverá lugar para aqueles que fazem a música de qualidade. Acredito também que está passando por uma fase difícil a MPB, mas que vai permanecer, vai prevalecer. Tá. Bom, é... Claro que eu vou perguntar isso, porque todos nós fomos jovens um dia, né? Então, às vezes tem jovens que estão nos acompanhando agora e querendo ingressar na carreira musical. Quais são as dificuldades que você poderia identificar e quais são os caminhos que você poderia apontar? Uma coisa que a análise pessoal me ajudou muito foi abrir possibilidades, porque às vezes nós não enxergamos alguma coisa. Como o daltônico, né? Às vezes não enxerga uma cor que outra pessoa enxerga. Então, eu tive um insight de viver da música através de patrocínio, ou seja, são pequenas empresas que, nesse espaço aí de oito, nove anos, vêm fielmente me ajudando, contribuindo com a minha carreira, para que eu as divulgue nos shows, através do Facebook, através do Instagram, no meu site e etc. Então, essas empresas eu agradeço, se você inclusive me permitiu. Claro, por favor. Eu trouxe um papelzinho para não esquecer. Para não esquecer ninguém, né? Aliás, empresas que a gente agradece com carinho, porque trouxeram o Amitrano e toda a equipe aqui para São Paulo, né? Exatamente. Eu chamo de marcas do bem, né? Centro masculino, doutor Henrique Chavais, lá em Copacabana, urologia. Cumondo Anil, a orientadora Maria de Fátima, um abraço, um beijo para ela. Adega Witz, Guilherme, grande Guilherme, amigo, né? Academia Befit, a Carol. Der Flora Essência, Jorge, um abraço para o Jorge também. Tio Frank, lá para a Gleis. E em Poro, Santa Oliva, o Elianaia. Então, essas são as firmas, marcas do bem, que têm me apoiado, têm me ajudado, contribuído com a minha carreira musical. Olha, quero agradecer todo mundo. Tem muita gente elogiando aqui, muita gente do Rio de Janeiro falando que está feliz em ver você aqui com a gente. Obrigado. A Genesi, também de Arapongas, lá no Paraná, está mandando abraços para você. Olha, quero agradecer a todo mundo que participou. Quero passar os seus contatos. Olha, se você quiser levar o Amitrano ou até mesmo, pode, tem como adquirir o CD? Sim, através do meu site, amitrano.com.br. Vai aparecer aí, gente, ó, amitrano.com.br. Então, pedindo através do site, está em todas as lojas digitais, né, Spotify, no Deezer e o meu Facebook, a minha página é Amitrano. Amitrano, fácil. E também tem o telefone para contatos, é isso? Exatamente, pode passar. É 21, né, Rio de Janeiro, é 97446 5048. 97446 5048. Bom, vou pedir para você encerrar o nosso programa dessa noite, quero agradecer muitíssimo a sua presença nessa noite, foi incrível o nosso papo e sucesso cada vez mais para você. Obrigado. Quando você estiver com a outra turma, volte ao nosso Tribune Independente, serão todos muito bem-vindos, tá? Muito obrigado. Todos são cariocas, é? Todos. Olha só, hein, todos lá da Cidade Maravilhosa. Esse é irmão de padre. Hã? É irmão de padre. É irmão de padre? É irmão de padre. Mons. Um abraço para ele. Fala para nos visitar também, né? É sempre bem-vindo. A Rede Vida é a nossa casa, tá bom? Ó, gente, deixa eu falar com você que está me acompanhando aí. No próximo programa, segunda-feira, olha, nós vamos conhecer um pouco mais da história de Santo Antônio de Pádua. É o santo casamenteiro. Nós vamos receber aqui no programa o Frei Germano Gesser. Eu te convido também para descobrir, junto comigo, a história não contada sobre a Imperatriz Leopoldina. Olha só, vai ser inédito e incrível. Nós vamos falar também sobre a Independência do Brasil com o pesquisador Paulo Rezuti. E ainda os comentários, né, de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro com o nosso querido colega, amigo, companheiro, comentarista esportivo William Lopes. E terminando agora o Tribuna, nem pense em desligar, que tem o Arena Montana com o meu amigo Odaí e também com o Juliano César na apresentação, entrevista, muita música boa. Continua na Rede Vida, que é a melhor programação para a sua família, tá bom? Um excelente final de semana. Beijo no coração. A gente se vê segunda-feira. Nós vamos terminar com qual canção, Amitrano? O Dono de Tudo. O Dono de Tudo? Uhum. Tá certo. Um grande abraço para você, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, mais uma vez. Beijo a vocês, gente. Até segunda-feira, se Deus quiser. Se eu fosse o dono de todas as palavras do mundo Separaria de amor e entregaria a você Pra que as guardassem segredo em algum lugar tão profundo Pra que nenhum outro amante as conseguisse dizer Se eu fosse o dono de todos os poemas da terra Impediria que fossem recitados também E lhe traria um buquê de versos de primavera E toda rima de amor só pra você E toda rima de amor só pra você